Olha, eu continuo com esse caso dessa jovem aí, com meu querido amigo João Gimenez da Rede Massa. Ô João, o que eu queria salientar é o seguinte, meu irmão, que se não fosse as imagens das câmeras de segurança próxima ao cemitério, você concorda comigo que ia ser difícil pra polícia identificar o estuprador, no caso mesmo o cara que teria estuprado e matado essa mulher dentro do cemitério, se não fosse as imagens ali das câmeras de segurança? Marcão, com toda certeza, né, essa tecnologia que nós temos em prol da sociedade hoje ajuda e muito, contribui muito para elucidar crimes, né, de natureza grávida como esse. Se não fosse as câmeras em volta ali, ao entorno, né, do cemitério, seria praticamente impossível identificar horas depois o assassino, como foi feito com esse rapaz aí. Agora, as imagens foram muito claras, não, Marcão? Você vê o rapaz correndo ali, nesse momento que a gente mostra o vídeo, ele havia acabado de matar a Ana Paula, né, ele demorou um pouco mais para consumir o estupro, né, o ato sexual, posteriormente ele cortou o pescoço dela de uma maneira muito profunda, tanto que ela perdeu praticamente todo o sangue do corpo ali no local, e depois disso que ele sai na rua, é onde ele é flagrado por essas imagens ali. E até quem está assistindo em casa também, viu, Marcão, você aí no estúdio, você pode perceber que ele não está preocupado, né, ele parece estar bem tranquilo, assim, ele sai com uma feição tranquila, procura um lugar para virar uma esquina, para se esconder, algo nesse sentido, mas ele não está apavorado, não. Ele havia acabado de matar essa jovem de 24 anos nesta imagem. Se não fosse a câmera, com certeza, ele não estaria preso já, não, viu? O que nos chama a atenção é que agora ele vai ter, né, advogado de graça, dentista de graça, médico de graça, comida de graça, né, roupinha lá dentro de graça, só que dentro do presídio os próprios criminosos não admitem estupradores. Estupradores, lá, é brincadeira, mas lá dentro do próprio presídio existe o tribunal deles lá. Eles próprios julgam e eles não admitem ali dentro estupradores. Esse canalha lá dentro, ele vai encontrar talvez o que deveria encontrar aqui fora, que era a justiça, mas ele vai ter todo o apoio por parte de muitos aí, que apoiam na realidade de muitos, que vão beneficiar esse vagabundo que daqui a pouco, se não acontecer nada com ele, vai acontecer que ele vai cumprir dois sextos da pena e vai para o regime semiaberto. Então, por isso que ele chega com aquela, sem estar preocupado, sem estar arrependido. Agora, a mulher que deixou filhinhos, os filhinhos agora vão ficar sem a mãe. É brincadeira, gente, isso tem que acabar, isso tem que terminar o mais rápido possível aqui no nosso Brasil. Obrigado, meu querido João Gimenez, tomando um pouco mais do seu tempo. Obrigado mais uma vez aos amigos e irmãos da Rede Massa.